Fala galera bonita do canal Leite Trânsito Hoje nós estamos com um desafio bem diferente A Cleide já é habilitada Habilitada há quanto tempo, Cleide? 6 anos Habilitada há 6 anos e quanto tempo sem dirigir? Quase 2 anos Quase 2 anos, né? Então assim, ela tem muito tempo, a Cleide já dirigiu Por que você parou de dirigir, Cleide? Ah, eu dei uma esbarrada no carro E peguei medo Aí nunca mais ia dirigir Então nós estamos aqui pra ajudar a Cleide a vencer esse medo Então vocês entenderam, ela tirou a carteira Começou a dirigir, andava por lugares mais calmos, né? E aconteceu um incidente com ela E ela parou de dirigir Deu uma travada Então hoje nós estamos aqui pra poder vencer esse medo, tá? Então vamos lá, Cleide Hoje é domingo à tarde, numa rua bem tranquila E a Cleide vai começar a andar pra gente aqui Vamos ver o que ela sabe fazer Pode começar Não precisa esquentar com essas coisas Dessa parte técnica pra autoescola, não A gente vai vencer o medo Você já é habilitada Freio e embreagem, né? Embreagem até no fundo Isso Então vamos fazer o seguinte Deixa eu colocar o carro em ponto morto Pra dar mais segurança pra gente Pode pisar só no freio Só no freio Pedal do meio Pode virar a chave Isso, já ligou Ó Vamos lá, vamos colocar a primeira Você lembra? Uhum Então vamos lá Pode ficar com o freio de mão puxado Aperta a embreagem até o fundo Embreagem até o fundo Primeira Isso, soltou o freio de mão Freio de mão Você dá uma levantadinha Isso E aperta e abaixa Então é o seguinte Tem que dar seta pra sair Você vai sentir Solta a embreagem Até o volante tremer um pouquinho Já tá tremendo Tá? Vibrando Aí ó Acelera devagarinho E vai soltando Pode ir soltando Isso A Cleide dirige bem Opa Mantenha a aceleração constante Pode colocar a segunda Pode sentir a vontade Mantenha só na sua mão de direção Aqui que é o lado direito Nossa, a Cleide não dirige bobeira Você tira o pé da embreagem Não descansa o pé da embreagem não Isso E acelera um pouquinho Pode acelerar menos, tá? Você tem até um bom domínio com o carro Então agora nós vamos estacionar aqui Seta pra direita Eu quero que você alinha Junta o meio-fio Depois da lixeira Depois da lixeira, tá? Vai estacionar depois da lixeira Pode colocar a primeira Ó Isso Só deixa eu te ajudar aqui Deixa o carro andar mais um pouquinho Põe a primeira Vai Isso, parou Ai Pode fazer mais devagar Aí Ó Você tá vendo Ficou um pouquinho longe Você pode usar o retrovisor do lado direito Pra te auxiliar na distância À medida que você for chegando Como aqui tinha um espaço muito grande Você podia ir andando Aproveitar melhor o seu espaço E vai olhando pelo retrovisor Pra você se sintonizar Se tá longe Se tá perto Lembrou de dar certo É muito importante Então vamos sair de novo Seta pra sair Olhar Pode olhar pra trás também, tá? Porque ajuda a eliminar uns pontos cegos Pra trás Que eu digo pela janela mesmo Então seta pra sair Você já está de primeira, né? Olha Põe a cabecinha Olha pra trás Isso Ai Minha câmera aqui É Então vamos lá Então vamos ficar nessa de arrancar Na sua mão de direção Essa outra nebreagem Isso Sempre mais no lado direito Que eu sou uma mão de direção, tá? Então nós vamos parar ali Naquela árvore, ó Seta Vamos nesse período aqui de Vai jogando o carro pra cá Devagarinho pra não bater no meio-fí Pode chegar mais pra frente Aqui, ó Olha o seu retrovisor aqui Isso Tá A Cleide parou em segunda marcha Não tem nada de errado não, tá? Pode parar de segunda De primeira E a gente que prefere parar de primeira A gente para de segunda É só lembrar de colocar a marcha certa Na hora de sair Então vamos sair? Aí tem que trocar a seta Tá vendo um carro ali Pra você ficar atento Pra não abrir demais É isso Aí nós vamos virar pra esquerda, tá? Esquerda Pode só dar uma série de embreagem Devagarinho Que a gente vai olhar Aqui não tem placa Vou só te ajudar a firmar aqui a direção É isso Sem que você conseguir Você já pode desenvolver a marcha Não pode descansar o pé na embreagem não, tá Cleide? Embreagem é pra parar Ah, mas aí você não para Passa a marcha sem embreagem não Que é da embreagem Isso Olhou no cruzamento aqui Isso Aí já tirou o pé da embreagem Pode continuar de segunda mesmo Só lembrar A embreagem é pra parar E pra passar a marcha Fora isso O pé da embreagem Não fica na embreagem, tá? O pedal da embreagem fica livre Pé desce e bicicleta, tá vendo? Então você dividir bem espaço Um pouco mais Não, tá beleza Tá indo na direção certa Não vou te cobrar Pode ir que o cara vai Isso Atenda sempre os retrovisores Aqui nós vamos virar a esquerda Isso A marcha mesmo que você tá Tentar de segunda Fazer conversão A gente sempre faz de segunda Vai bem devagarinho Se dá tempo de olhar Para os dois cruzamentos E ali nós vamos virar a esquerda E ali nós vamos virar a esquerda de novo Então agora Então agora Essa rua que é larga Ela é comprida Eu quero que você desenvolva o carro Até uma terceira marcha Está indo muito bem Sem que você conseguir Você pode colocar terceira Tá? Cadê a embreagem? É isso Nós vamos parar lá Naquele meio-fio da árvore de novo, tá? Entre as árvores lá Você parou de segunda Poderia ter parado de primeira Não tem problema E é o que eu te falei A embreagem Você só vai usar a embreagem Na hora de parar mesmo Ou dar marcha Há muito tempo atrás Ou bem lá de trás Você já começou a pisar na embreagem Mas você não precisa não Vai desgastar muito a embreagem Mas você está indo muito bem Eu acho que não é tão não Põe de novo É porque talvez Deixa eu só um minutinho Talvez é porque você está querendo Fazer tudo de uma vez Aí a marcha está agarrando Primeiro leva para a sua perna Depois para a frente Para a sua perna Depois para a frente Isso Certo Olha lá para trás E vamos que vamos Aqui está no É subidinho Está vendo Para o carro não fazer isso Você vai ter que sentir A embreagem dele Que isso Nós vamos à esquerda novamente Olha o pé está na embreagem Depois seu marido vai brigar comigo Está gastando muita embreagem Olha o pé está na embreagem Olha, você vai falar, já colocou a terceira? Tá. Não vou encher o saco não, mas quebrar a mola normalmente a gente passa de segunda, tá bom? Eu só tô te dando as dicas, não tô brigando não. E eu não expliquei isso também, mas é só pra... Só pra não estar batida. É, mas eu tô falando porque a ideia inicial já era só andar, mas como você tá indo bem, mas eu vou mostrando o que que é o certo. Tá, já tá de segunda. Agora nós vamos em frente, não vou aumentando a esquerda ali de novo não. Ó, devagarinho nos cruzamentos, olha esquerda e direita. Ali não tem placa, não tem necessidade de parar, mas tem que olhar, diminuir a velocidade e olhar. Você vai parar ali naquele meio-fio da igreja, em frente à igreja. Pode ir encostando mais aqui, olha pelo retrocedor, você vê o espaço que tem. Pode ir jogando mais pra perto. Aí alinha o carro. O carro morreu porque você não pisou na embreagem. Apesar de estar decidida, precisava ter pisado na embreagem. Primeiro dia tava tudo acalhado. Mas é assim mesmo. A gente vai encerrar esse vídeo. E vai ter mais a Cleide aí dirigindo pra gente, né? Mostrando o desenvolvimento dela. Gostou do vídeo? Então clica no joinha, compartilha o vídeo e inscreva-se no canal, gente. Tchau. Tchau, gente.